Bom dia, bom dia aí galera Pra quem conhece ou não conhece Esse aqui é um antigo posto Nova Itália Esse posto foi reativado aí Eu acho que tá com o nome de Maxi Posto Né? Esse aqui é o posto aí que fica no meio da chapada aí, né? Do rosário com correntinha